Música Ao anoitecer, um veículo todo lacrado com isso filme, ao perceber a presença da nossa viatura, passou a entrar em ruas diferentes, tentando despistar a nossa equipe. Número 10, a saída da Marginal Pires na Outra de Acessos da Ponte de Arlin, algum concorrente tem apoio policial militar, se a gente informou que está saindo da Marginal Pires na Outra de Acessos da Ponte de Arlin. O Elton Miguel Nascimento Alcanha, Pelo que ele está no caia-mala, a perseguição de... ...a matrafria... ...o de perda aí, a gente forma aí... ...o indivíduo... ...o indivíduo... ...o atribuído na boleta com o atriano... ...o indivíduo perdoa aqui... ...o camiseta verde... ...o perdoa agora aí que ele está colocando uma... ...uma arma de fogo terceira... ...aí que ele está no ar... ...o que está armado... ...a já era pronta, comer assim, né? Não tem medo, ainda dura... ...a noite eu estou no carro forte, se eu estiver sozinho... ...olá, funciona a sua mão na terra... ...vai ver... ...vai ver... ...aparei, aparei... ...aparei, aparei, aparei... ...baixa o verde... ...dá quem é atrás, um pouco de trás... ...eus amigos... ...eus amigos, o carro é seu? ...eus amigos... ...para aí, briga o carro aí... ...desce na moral... ...moral, atrás do carro... ...atrás do carro... ...moral, atrás do carro... ...eus amigos... ...um do lado do outro... ...um do lado do outro... ...abre bem as pernas... ...do lado do outro lá, atrás do carro... ...atrás do carro... ...do lado dele aqui ó... ...aqui ó, o carro... ...sigão... 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 ...o Vini... ...dois corpos dentro aqui... ...o Vini... ...dois corpos dentro aqui... ...tira o boné da cabeça... ...tira na mão seu boné... ...você, motorista... ...vá ao lado daquele primeiro policial lá... ...os outros três... ...manda a calçada... ...o lado daquele policial... ...abre as caras... ...quem que é esse carro? ...eus amigo meu, senhor... ...como chama esse seu amigo? ...amigo? ...é... ...é... ...vamos trocar a ideia... ...direto e... ...que que tem de errado dentro... ...sigão... 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 ...cadê a moto? ...a minha moto tá com ele... ...que ele tá usando pra serviço... ...a imposto no carro... ...é... ...e ele tá usando a moto sem capacete? ...não... ...é ele tá usando a capacete... ...é abenitado, tudo certinho... ...e por que que tem dois capacetinhos no carro? ...cadê a moto? ...não... ...é aquele do meu... ...o meu... ...o ele tá guardado na garagem... ...vou falar a real pra você... ...não... ...tô falando a real... ...tô mentindo não... ...você já foi preso, garoto? ...nunca... ...quanto você tem? ...20 trabalho... ...sigão... ...trabalhar é sua obrigação... ...não vou trabalhar pra você... ...beleza? ...muito menos vou pagar suas contas... ...tá certo? ...tá certo? ...não sei se você acha que é trabalhador... ...e qualquer coisa... ...eu sou trabalhador... ...trabalhar é obrigação... ...de cidadão brasileiro... ...beleza? ...tão tá bom... ...vou perguntar só mais uma vez... ...tem arma de fogo dentro do seu carro? ...não... ...objeto de valor? ...tá só o meu celular... ...tem cinco reais... ...não tem arma mesmo... ...o cara tá no nome de quem? ...pai... ...como é que chama o pai dele? ...a gente chama... ...o que é esse telefone aqui? ...eu? ...cê acha? ...na boa... ...não tinha uma volta... ...na boa... ...vê essa rua ali ó... ...envai por muita justiça ... ...253 ... ... ... ... ... ... ... ... Você já teve algum problema com a justiça? Você já teve algum problema com a justiça? Você mora onde? Moro na Rua das Laelhas, posso mudar a loja de ascensão. Você mora onde? Você mora onde? Continua como um patrônio. Seus amigos moram onde? Moram duas horas pra cima da rua. Ele ganha o vagino pra cá lá. Como é o nome da sua? A minha é a cana boa. O público não está onde? Está ali na minha carteira. Você quer me saber o que eu penso? Está ali junto com a minha carteira. Não está embaixo do sol, não está assim de lado. Abaixo do sol? Isso. O que tem volta aí dele? Eu tinha baseado. Você tem? Não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não. Não tem. Se ele trocar na minha moto, eu fico em casa dele. Isso aqui? Isso aqui a gente fez? Isso aqui? É o nome vai chegar sexta-feira, amanhã. Se tirar daqui, vai te solver ou não? Não, pode tirar. Não tem. Agora ele. O carro não é seu? O de um amigo é seu? Se ele trocar no meu pai dele. Onde está aonde? Na casa dela agora. Na casa dela? É. Você não é casado? Não, eu sou casado. Você não dorme junto. Está na casa dela? Tá. Aí você sai para fumar maconha. Como é que você chama? João. João, pega seu negócio aí. Qual que é o seu aqui? Escolhe aí. Esse aí. Qual que é o seu aqui? Esse. Esse aí? Qual que é o seu aqui? Você é habilitado, né? Sim. Então é o seguinte, então. Você sabe que vocês são um forte candidato. Principalmente você, né João? Deixa essa mulher em casa não fumar maconha. Vai lá. Já no final do patrulhamento, nossa equipe foi avisada por um morador que o tráfico de drogas estava acontecendo na região por motoqueiros que simulavam entregas de pizzas. Qual que é isso? Quais você não vai dar para te? Ele... Já é ouviu. Já é encerrado. Está em trigo, né? Não, não. Você tem de voltar. Dois anos passando em se a Reese. Eu tenho vontade de me ajudar. Eu tenho chance de... Posso. Vai, vamo na cabeça. Liga amor. Vamo na cabeça. Vou pegar a moto no pézinho. Só uma mão na cabeça. Só uma mão na cabeça. Já. Vou pegar a moto na frente para mim. Baixe a sua mão no capacete. Qual o problema que você tem? Ação. O 107. Não. Do ano? Do ano? Três vezes? Quem que é essa moto? Ele está comprando, mas é dele. Dele? Eu não entendi essa frase. A gente está comprando, mas é dele? Não. Ele está comprando. Você está rindo para mim ou é de mim? Não. Estou expondo o seu lugar. Ele está comprando, mas eu que estou pilotando. Quando que você foi preso? Em 2010. Em 2010. Roubando o quê? A nossa. Roubando a nossa. Quem estava com a peça? Você mesmo? No sapo. Você estava no sapo? Estava sozinho nessa cena? Estava aí o meu primo. É. Não sei se o seu primo é maior de idade também? Não. Faleceu. É. Nesse em barato aí mesmo? Não? Estou morrendo na cadeia? Não. Como que foi? Acho que foi moto. Você tem moto para eu? Quanto tempo você ficou preso? Um ano e três meses. Um ano e três meses? Você foi condenado a quanto? 3 e 6. 3 e 6? Você está de quê na rua? Não. É. Apagou tudo? Apaga essa mão. Caiu? Não pode ser só da cadeia. Um ano e três meses. Um ano e três meses. Um ano e três meses. É. Vamos lá. Vamos lá. A gente deve pegar uma pizza em todos os dias. Vamos lá. A caixa ali tem pizza? Não. Vocês fizeram a entrega agora? É? Cadê o canhoto da entrega? O que vocês entregaram agora? Desfirra? Segura aí. Obrigado. Mais dois que já tiveram problemas com a justiça por roubo. Mas como já cumpriram a sua pena, foram liberados.